E agora a gente vai olhar mais adiante porque vem aí uma onda de frio intensa, mais intensa desse ano. E pra saber justamente, né, a quanto vão chegar essas temperaturas, os impactos das lavouras, eu recebo aqui e vou conversar com o nosso meteorologista aqui do Canal Rural, Arthur Miller. Seja bem-vindo mais uma vez, Arthur. Obrigado, Priscila. Boa tarde. Boa tarde pra você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Olha, antes do frio, né, a gente tava ouvindo a Amanda falar, antes do frio tem frente fria e chuva forte. Eu queria que você me falasse quais locais essa chuva forte pode atrapalhar os trabalhos em campo, que estão sendo finalizados. Fala um pouco mais sobre isso pra gente. Como nós vamos ver no mapa a seguir, temos risco aí de temporais primeiro por uma frente fria, que vai avançar aqui entre os dias 13 e 15 de abril na região sul, principalmente aqui no oeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo e sul de Minas Gerais. A chance de granizo é pequena, mas ainda existe o risco. Já no próximo mapa, nós vamos ver que entre os dias... Peraí que nós vamos botar outro mapa que tem outro período, né, porque esse é pros próximos dias. E vai acabar formando um sistema de baixa pressão ali próximo ao litoral do Rio Grande do Sul. Já está aí, ó, Arthur. Isso, aqui, ó. Aí já pegando aqui o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo, o que vai acontecer? Essa baixa pressão também vai causar estabilidade e essa baixa pressão vai se deslocar para o oceano, formando um ciclone extra-tropical e formando uma frente fria, aí que vai trazer um ar mais frio do frio que nós vamos comentar depois. Então, durante esses dias, entre os dias 13 até o dia 18, todas essas regiões aí temos risco de graniz e ventavais, que também, com a informação da Amanda, de chuvas aí até 100 milímetros para a região aí norte de Santa Catarina, Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, podemos ter transtornos, tanto na parte da colheita do milho primeira safra, colheita da soja e também parte aí de São Paulo que está atrasado com a semeadura do milho segunda safra. E lembrando que o estado de Santa Catarina e Paraná estão atrasados com a colheita do milho primeira safra e os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão atrasados com a colheita da soja. Ou seja, todo mundo aqui em atenção, porque essa finalização dos trabalhos vai ficar um pouco comprometida com essa frente fria. O pessoal reclama que às vezes a gente só fala do centro-sul do Brasil, mas não é, né, Arthur? É porque os sistemas, nessa época do ano, eles acontecem muito pelo centro-sul, todos os temporais estão concentrados ali e agora também com a zona de convergência intertropical que não arreda o pé ali da faixa norte do nordeste. Então, às vezes, não é que a gente fala só da mesma região, é que os fenômenos, os sistemas meteorológicos estão acontecendo nos mesmos locais. Agora que você já antecipou, né, esse frio, porque a gente quer falar dele. Frio. Essa frente fria, ela vai trazer uma ondinha de frio na sequência, mas o que a gente está de olho é na onda de frio do dia 20, que está todo mundo já divulgando aí, que pode ser intensa. Eu quero saber qual que vai ser a temperatura mais baixa e, claro, se a gente vai ter risco, né, para o milho segunda safra em relação à geada. Até para esse que for recém-plantado, que está emergindo, como é que fica? Isso. Como nós vamos ver no próximo mapa, essa onda de frio aí vai começar pelo dia 19, então, durante os dias 19, 20 e 21 de abril, vamos ter toda essa área aqui em azul sendo impactada por esse frio, que é o ciclone que vai jogar esse ar frio a partir do dia 19. Então, aí já no dia 19, espera-se aí temperaturas no sul do Rio Grande do Sul, na casa dos 10 graus, e nas partes mais altas, 7 graus. Aí o frio mesmo começa aí já na madrugada do dia 20 e do dia 21, na qual as temperaturas aí no Rio Grande do Sul já podem cair para 5, 6 graus, aí podendo já ter aquela situação aí de uma geada mais fraca, que pode, né, impactar um pouco, assim, a parte do milho que já está em desenvolvimento, mas não é uma geada forte. Esse frio deve subir até o Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, aí com temperaturas até 10 graus no Paraná e 11 a 12 graus em São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul. Porém, nos dias 20 e 21, nos pontos mais altos, tanto na Serra Catarinense quanto na Serra Gaúcha, essas temperaturas podem chegar até 2, 3 graus. Então estamos de olho. Estamos de olho. Agora me fala uma coisa, Arthur, toda vez que a gente fala aqui de frio, já rolam aquelas fake news, né, dizendo que vai ser onda de frio mais intensa da história, com temperatura negativa de 15 graus, né, explica para a nossa audiência, primeiro, né, a diferença entre temperatura e sensação térmica, tá? E qual já foi, já aproveito para fazer uma curiosidade, qual foi a temperatura mais baixa já registrada no Brasil e quando? Isso aí. Pois é, então, a diferença, a temperatura é aquela que a gente marca no termômetro, que não leva em consideração umidade nem vento. A partir do momento que você leva em consideração vento e umidade, aí a temperatura pode aumentar ou diminuir. Sim. Então, temos que a temperatura mais fria já registrada foi menos 14 graus em Caçador em 11 de junho de 1952, até, né, mandar um abraço para o pessoal lá da Ipag Sinan, que me passou a informação, em Santa Catarina. E, para exemplificar essa situação de o que é a temperatura e sensação térmica, eu peguei dois exemplos. Por exemplo, se você tem uma temperatura de 5 graus e começa a soprar um vento até de 30 km por hora, é uma sensação térmica de como se tivesse 0 graus. Então, por isso que, às vezes, a gente também fica de olho no vento. Claro, que o vento aumenta essa sensação de frio. Exato. Porque, às vezes, você pode ter uma geada, ali está com temperaturas de 2 a 3 graus, só que venta. E isso acaba tirando mais radiação do solo e baixando essa temperatura, podendo ter geada não exatamente só porque tem que chegar no limite de 0 graus. E, já também pegando como exemplo a temperatura que foi menos 14 em Caçador, se pegar essa temperatura a um vento de 60 km por hora, a sensação térmica vai lá para menos 30 graus. Olha só. Lembrando que, provavelmente, a temperatura mais baixa pode ser mais baixa ainda. Porque, nessa mesma data, não temos dados de Urubici, que é uma região que está a 2 km acima do nível do mar. Não tinha a estação meteorológica. Provavelmente, lá, numa suposição, deveria estar lá a menos 17 ou até menos 20. Ou seja, resumindo para quem nos assiste, não acredita em temperatura real de menos 15 no Brasil, porque a última vez que deu foi na década de 50, gente. Vamos ter calma. Agora, a sensação térmica, sim. Podemos chegar a menos 15 aí nesse inverno. Obrigada, Arthur, mais uma vez. Eu que agradeço.